Música Legal, vamos com o Atlético então, a derrota ontem lá em Sete Lagoas, 3 a 0 para o Galo Mineiro Lamentável o jogo, lamentável as declarações do técnico Adilson Batista O primeiro gol marcado pelo Toró Cadê a defesa do Atlético, Adilson? Foi um contra-ataque, um contra-ataque lançado nas costas do Paulinho E aí a equipe do Atlético estava totalmente desorganizada E demorou muito montar a sua zaga de novo No segundo gol, mais uma vez o seu Manuel Seu Manuel, no mesmo estilo daquele jogo do Vasco da Gama Ele subiu uma lâmina do chão A zaga do Atlético precisa ser mudada Não vem jogando bem, o Manuel tem que ir para a reserva O mais urgente possível É complicado